O aluno Luiz esteve 11 meses na cidade do México, no intercâmbio de estudos. Luiz, por que o México? Porque eu acho que a ideia principal era ir e ter uma experiência com o jornalismo lá, que é o curso que eu faço. Então eu queria que fosse um país que não fosse de uma realidade tão diferente do meu, né? E eu acabei escolhendo um país da América Latina também. E essas expectativas foram alcançadas? O que você esperava do México foi o que você viu lá nos 11 meses? Eu acho que sempre é mais, né? Ou seja, eu fui, eu tinha uma ideia do que era o México, mas assim, acabou que era aquela ideia de que... É... do México clichê, né? Do que tu fez nos postais, nos filmes... Tequila. Da tequila. E não era só isso, assim, eu acho que eu conheci muita coisa mais legal que a maioria dos estrangeiros, assim, não sabe até chegar lá. O que? Bom, por exemplo, como são os mexicanos. Eu acho que eu... foi um... é... foi algo assim, não totalmente positivo, porque... é... Assim como todos os latinos, dizem que os mexicanos são muito receptivos, né? Mas chegar lá não é realmente assim, eles têm toda uma receptividade pro estrangeiro, mas já no segundo, terceiro dia, assim, que não fiquei dormindo na minha casa, né? Porque não é toda essa... Eu acho que é o Moreno, que eles chamam de casa privada particular, né? Que é uma... uma família que tá em... em acordo com a universidade, e eles te recebem dentro da casa deles. E aí é bacana, porque você conhece a família, conhece como funciona mais ou menos uma família mexicana e tal. É muito diferente de estar aqui, da família brasileira? Não, acho que é bem parecido, assim. E aí eu fiquei numa família que era de classe média alta, assim. Eles se abraçam? Eles se abraçam bastante. Ah, sim. Se abraça e se beija. Tá. Prossiga. É... bom, e aí eu fiquei com umas três semanas aí, e aí com outros estrangeiros que estavam ali no intercâmbio, a gente foi procurar um apartamento. A gente comprou um apartamento em quatro pessoas e passou a dividir o aluguel entre essas quatro pessoas e passou a morar ali, num bairro mais central. Essas quatro pessoas, quais eram as nacionalidades? Ah, uma garota francesa, de Paris, um outro cara que também era de Paris, um outro francês e um mexicano, de uma outra cidade no México. E se faz muito isso também, né? Ou seja, são mexicanos de outras cidadezinhas que vão pra cidade no México, que é onde tem mais oportunidades e vão capaz de cuidar. É... e o custo de vida lá? Como... você sentiu muita diferença daqui, de Florianópolis? Então, de Florianópolis é diferente, lá acaba sendo mais caro. Mas é como o preço de uma cidade como São Paulo, uma cidade grande, você tem que pagar mais de alimentação, de transporte, né? Chegou a noite, você não pode pegar um ônibus, você vai e pega um táxi, ou seja, você acaba gastando mais. E como foi esse intercâmbio cultural com os franceses e até mesmo mexicanos, assim? Mexicanos, teve algum tipo de atrito cultural, assim? Todos. Todos. Então, eu acho que... é porque pra conviver, de um modo geral, sempre é complicado, né? Entre várias pessoas. Mas... eu acho que as coisas que pegavam era, sei lá, cada um respeitar o seu espaço, né? Porque não tinha um espaço delimitável. Então, todo mundo ficava em, assim, quartos muito próximos, tinha um cara que dormia na sala, porque, né? Eram quatro pessoas. E aí, o problema que tinha era sempre isso, assim, alguém que tinha aula muito cedo de manhã e à noite ficava fazendo festa às vezes, aí de manhã tinha trabalhado para a pessoa que ia acordar cedo. E como era a tua rotina na dinastia? Bom, eu... é... pelas manhãs... Geralmente eu tinha aulas que começavam pela manhã. Daí eu ia para a universidade e a universidade tem uma estrutura muito grande, assim, que permite ficar lá o dia inteiro, basicamente. E é um lugar já afastado do centro, né? Você vai, fica lá, come, faz de tudo. E... passava a tarde inteira lá e depois voltava para a minha casa. Aí acabava fazendo coisas, né, mais... sei lá, do meu tempo livre. De ver pessoas, de sair no cinema, no teatro, essas coisas. E tem bastante opção, assim, de sair, de... Tem bastante opção, assim, a parte cultural de lá é bem, assim, bem divulgada e bem ativa. E no bairro que eu estava era um bairro, em especial, bastante cultural, assim, cheio de teatro, de galerias, de cinemas alternativos, que eu estava fazendo com projeções ao arquivo, assim, que eu gostava. E o que você levou do Brasil para os mexicanos? Eu acho que, em especial, a música. Porque sempre rolava isso de, né, estar entre estrangeiros e aí todo mundo querer colocar a sua música para mostrar para o pessoal, e tal. E a música brasileira sempre era super bem-vinda, assim, todo mundo sempre gostava, porque era, sei lá, música super docentes. E foi isso, acho que mais a música. Nossa, a diferença é que você sentiu no Instituto do Brasil. Aqui pra lá? É. Então, legal. Por exemplo, rolavam coisas, assim... A universidade era muito ativa no sentido de fazer atividades sociais. Por exemplo, para os intercambistas tinham coisas muito legais, do tipo de... Todas as sextas levavam os intercambistas, sei lá, para vários lugares do México para conhecer, seja museu, seja cidades próximas do México. Depois, com umas pessoas da universidade que não eram mais já do miolo dos estrangeiros, também era bem bacana porque tinham sempre... Tem um festival de cinema lá, que acontece todo ano, que levava, assim, gente muito legal para conversar nas mesas, tipo Sofia Coppola e pessoas dos Estados Unidos. Guelho Garcia, todo mundo lá e, assim, rolava... Acontecia que lá as universidades eram mais ativos que aqui. Então, dava para aproveitar, eu acho que em especial, por causa dessas atividades que promoviam, né, nos centros acadêmicos. O que que você trouxe do México que para a tua carreira de jornalista vai ser essencial, assim, que você vê agora como uma coisa que te engrandece na profissão? Bom, eu trouxe algo que eu acho que não tem a ver com o México, assim, eu acho que poderia ter acontecido em qualquer lugar, que foi, de fato, meter a cara na profissão, assim, que é alguma coisa que a gente dificilmente faz antes de se formar, né, se tu não tá num estágio, por exemplo. E ir lá e bater na porta da casa das pessoas e pedir para entrevistar elas. Eu acho que isso foi um grande ganho, que era algo que eu nunca me permiti nem tive muita coragem de fazer. E passei a fazer lá com um pouco da dificuldade, assim, com impasses que não teria aqui, por exemplo, né, com um pouco de dificuldade da língua, um pouco de medo de não ser muito bem compreendido. E eu acho que uma vez que eu passei por isso, passou a ser um ganho para mim na profissão. Esse teu trabalho resultou no blog? Resultou no blog, é. E ali você juntou esse trabalho de entrevista? É, assim, a ideia foi também usar o México como ponto de partida para entrevistar artistas locais daí, que fossem, assim, da arte mais prestigiada até a arte mais alternativa, ou seja, a arte marginal, e que todos eles falassem dos seus processos de trabalho, dos seus processos criativos. E aí, lá, eu fiz seis entrevistas. Resultaram no jornal. Que vão sair num jornalzinho, agora, muito em breve. Espera-se. No próximo semestre. Com o apoio da oficina de intercâmbio aqui, do setor de intercâmbio. E que vai ser como um caderno especial de entrevistas. A gente vai ter todas essas entrevistas com os artistas locais de lá. Pretende continuar esse trabalho do blog? Ah, claro. Pretendo continuar e com artistas locais daqui. E aí, o pessoal,